Pego no flagra. Coisa mais preguiçosa. É, não pode ficar aí. Não pode. Desce. Tem que descer, Bilu. Renata não vai gostar. Infelizmente. Vamos, desce. Desce. Pronto, acabou o sol. Vamos, desce. Está quentinho aqui. Quer me atacar. Vamos, desce. Vamos, desce. Vamos. Bebê gotoso. Vem. Fica aqui. Pronto. Aí está quentinho também. Está quentinho também. Uhum. Vamos, desce.